Segunda-feira, começo de mais de uma semana, confesso que hoje estou cansado para caralho, mas fui passar o fim de semana fora. Estou exausto, mas eu não vos podia falhar. Portanto, MF News com as notícias da semana. Ok, primeiro jogo grátis, Injustice, God Among Us. Está disponível para PC, Xbox One, Playstation 4. Portanto, vão aí à vossa store favorita, certamente vão encontrar o jogo. Injustice é um jogo de porrada com personagens como o Batman, como o Joker. Tem lá 1500 super-homem e para aí fora. É incrível, é um jogo muito fixe. Eu gostei bastante de jogar em mesmo a campanha single-player, é interessante. E assim podem jogá-lo gratuitamente em qualquer uma das plataformas. Portanto, descarreguem, aproveitem e divirtam-se com Injustice, o Gods Among Us. Isto é um rumor, não está certo, mas é quase como se tivesse. Crash Bandicoot vai ter um novo jogo. It's About Time, é o nome do jogo, Crash Bandicoot 4. Isto é um rumor que surgiu aí e que caíram supostamente na net a capa do jogo, assim como a sinopse também do jogo. Há muito tempo que nós esperamos um jogo do Crash Bandicoot e ele supostamente, supostamente, caiu no 4chan, aquele site bastante conhecido com algumas imagens de jogo, alguns textos de jogo, alguns trechos do trailer de apresentação que seria ou que será apresentado exatamente hoje no Summer Gamer Fest, que é um evento que decorre nestes últimos 3 meses e que apresenta alguns jogos. E este seria um para apresentar hoje, vamos ver, se calhar ainda vai ser apresentado hoje, Crash Bandicoot, de volta com Crash 4 It's About Time. Esta semana decorreu também o evento da EA, onde se esperava muita coisa e onde obtivemos muito pouca. O evento, eu não vou detalhar aqui o evento, até porque eu fiz um vídeo de React Live, tem aí no canal, é só procurar a última semana. Eu fiz vários vídeos, um deles, aliás, dois lives, um do Quem Quer Ser Milenário. Obrigado a todos que participaram e que vieram aqui ao chat e a assistir tanto na live, como também, não esquecer, o live da PlayStation, que foi incrível. E eu senti o vosso apoio, muito obrigado. Mas estava a dizer que o evento da EA também fiz um vídeo a reagir live a este evento, onde vocês podem ver, está aí nos vídeos do canal, fiz juntamente com o Guilherme da CA Notícias, mas, no entanto, desapontou-me um bocado. É verdade. Então, se quiserem saber mais sobre o evento da EA e vão aí ao vídeo, podem ver e com a minha opinião em direto, em direto, enquanto o evento decorre. Cyberpunk 2077 foi adiado novamente para o dia 19 de novembro. Já tinha sido adiado inicialmente, ou seja, a data anterior já seria uma data adiada para o dia 17 de setembro e agora para o dia 19 de novembro. O que é que vocês devem estar a pensar? Isto vai sair muito em cima do lançamento da PlayStation 5 e da nova Xbox. É verdade. E, como tal, eles já disseram que quem comprar o jogo para a PS4 ou para a Xbox One vai ter um update gratuito para poder correr nova geração de consoles. Caso tu compres a nova consola, vais poder correr o Cyberpunk 2077 nessa consola. Pá, eles preferem não perder a confiança dos seus clientes porque eles preferem lançar um jogo completamente feito e com poucos bugs do que estar a lançar um jogo que ainda tem muito para arranjar depois daqueles updates uns atrás dos outros para consertar o jogo. Eles preferem esperar mais um bocado e lançar um jogo 100% finalizado e não ainda uma obra por fazer. The Last of Us saiu e, como tal, a imprensa deu uma nota altíssima ao jogo. Está com 96 na Metacritics, em 100. Portanto, estão a ver. É uma nota altíssima. No entanto, a crítica do público está a detonar, pura e simplesmente, o jogo. Neste momento, acho que está com 3.7 ou 3.5 também na nota do público, em 10. Portanto, estão a ver aqui uma grande disparidade entre a imprensa especializada e o público. Isto tem a ver um pouco com a história do jogo, que, como eu já tinha dito, ia dividir bastantes pessoas e nem ia trazer aqui uma fração de pessoas que não interessa a ninguém que iam estar a criticar o jogo. No entanto, eu vou trazer mais tarde aqui ao canal a explicar a história toda do jogo e porquê que isto está a levar esta enxurrada de críticas. Mas, entretanto, puxo-vos a atenção para um artigo bastante interessante da CA Notícias, um dos parceiros aqui do canal. Eu vou deixar aí o link na descrição para vocês lerem com atenção e para perceberem um pouco mais, sem spoilers, porquê que este jogo está a ser completamente detonado pela crítica dos jogadores e porquê esta disparidade entre os jogadores e a imprensa. Pathway na Epic Store gratuito. Vão lá, descarreguem este jogo. É um jogo muito fixe e a própria desenvolvedora do jogo está a distribuí-lo de forma gratuita. Portanto, na Epic Store é só lá irem descarregar e curtirem um jogo grátis. Pedro Lima, ator de conhecidas novelas portuguesas, faleceu esta semana, foi encontrar-se em vida numa praia portuguesa. Ele que já fez vozes para videojogos, por exemplo, no The Order, em 1886, ele vazia de Sir Gallad. E que até curtia a voz dele no jogo, se bem que eu joguei o jogo em inglês, mas é uma pessoa que já trabalhou com a indústria dos videojogos em Portugal e é uma perda também para quem segue novelas portuguesas. Aqui fica a nossa palavra de apoio à família de Pedro Lima. Pessoal, muito obrigado por terem assistido aqui até o fim do MF News. Muito, muito obrigado. Já sabem, segunda-feira sempre marcado com as notícias da atualidade. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Espero que tenham curtido este vídeo. Deixem aqui a like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também nos comentários o que acharam das notícias. Já sabem, se não estiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Do you really think you can win? Oh, a little bat.